Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós estudaremos a aula 44 de Língua Portuguesa para o oitavo ano. Para esta aula de hoje, você vai precisar ter em mãos os seguintes materiais. O seu caderno de Língua Portuguesa, a caneta, o lápis, a borracha e o apontador. Para que você faça, então, as anotações do que nós iremos estudar hoje. E o assunto a ser estudado será a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Muito bem, por esta imagem que a professora colocou aí, você já pode ter uma noção do que vem a ser isso. Linguagem verbal, veja ali, tem bastante coisas escritas, não verbal, temos ali desenhos, símbolos, cores. Vamos lá, então. Bom, os objetivos propostos para esta nossa aula são identificar a linguagem verbal e não verbal em situações de comunicação. Vamos começar, então, primeiro, definindo o que é linguagem. Você ouve falar nessa palavra, mas o que de fato é uma linguagem? Então, a gente vai chamar de linguagem todo e qualquer sistema através do qual as pessoas vão se comunicar, né? Através da qual o homem comunica suas ideias e também seus sentimentos. Isso pode ser dar através da fala, da escrita ou ainda através de outros signos convencionais que não utilizam a palavra, né? Nem falada e nem escrita. Muito bem. Então, linguagem é o que a gente usa para se comunicar. Muito bem. Dependendo, então, do contexto social em que essa linguagem for produzida, nós vamos poder fazer uso de dois tipos de linguagem aqui. Uma, que é a formal, tá? Que é aquele tipo de linguagem que precisa ser utilizada em situações que exigem a norma padrão, também conhecida como norma culta, né? Então, tem situações que nós precisamos fazer uso de uma linguagem mais formal. Por exemplo, em reuniões, apresentações de trabalho, palestras. Então, a gente precisa ter aquela linguagem mais polida, mais culta. E temos ainda uma segunda situação que é a linguagem informal. É o tipo de linguagem que a gente utiliza com pessoas com quem nós temos maior intimidade. Que são nossos familiares, nossos amigos. E aí, nós podemos até fazer uso de expressões mais coloquiais, como gírias, né? Palavras que reforçam, muitas vezes, a expressão. Como né, tá. E aí, saber diferenciar essas duas linguagens é muito importante para que você saiba se comunicar de forma eficiente. Em que situações eu posso utilizar uma mais formal, ou devo utilizar uma linguagem mais formal? Em que situações eu posso e devo utilizar uma linguagem mais informal? Então, é preciso dominar aí essas duas situações. Nós já falamos numa aula a respeito, né? De linguagem formal e informal. Muito bem. Vamos falar agora, então, sobre os tipos de linguagem que a gente vai usar nessa nossa comunicação. Então, nós temos basicamente três tipos. A linguagem verbal, a linguagem não verbal e ainda a linguagem mista ou híbrida, porque ela vai mesclar a verbal com a não verbal. Então, você pode observar pelas imagens que a professora colocou aí, né? Que tem alguns exemplos de cada uma delas. Então, nós podemos pegar, por exemplo, essa imagem aqui que aparece essas duas pessoas dançando. Elas estão expressando ali, através do corpo, uma linguagem, que é a linguagem corporal. Essa linguagem, a gente vai chamar de linguagem não verbal. Não tem nada escrito ali, né? Muito bem. Também é não verbal o exemplo aqui debaixo do sinaleiro, né? Que vai utilizar o quê? Cores para identificar o par, o atenção e o siga. Também é uma linguagem não verbal. Temos aqui várias plaquinhas que estão utilizando tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. Então, a gente vai chamar de linguagem mista ou híbrida. Por exemplo, essa aqui que mostra perigo, cerca elétrica. E ali do ladinho tem um desenho que simboliza, então, essa cerca elétrica. Também esse daqui, perigo, não fume. E aí tem a plaquinha ainda reforçando lá o desenho do cigarro ali com a barrinha cortando em cima. Então, mesclou as duas linguagens. E temos aqui também placas que usam só a linguagem verbal porque só tem textos escritos, né? Então, utilizou somente a palavra. Então, são alguns exemplos que a gente observa aí no nosso dia a dia. Muito bem. Vamos agora falar especificamente de cada um destes três tipos. Então, a linguagem verbal vai ser sempre aquela formada por palavras. Tanto na escrita quanto na fala, tá? Na linguagem do nosso cotidiano, por exemplo, o homem, ele faz muito uso de linguagem verbal para se comunicar. Porque o tempo todo nós estamos falando ou escrevendo. Então, nós utilizamos muito a linguagem verbal no nosso dia a dia, tá? Então, alguns exemplos aí de linguagem verbal. A conversa entre duas pessoas, a escrita de um livro, de uma carta, uma palestra, né? Entre tantas outras aí, é só você observar, você faz uso da palavra. E aí, o exemplo aqui do ladinho, né? Essa placa dizendo assim, aviso, não fume nesta área. Nós só temos aí nessa placa o emprego da linguagem verbal. Porque só tem texto escrito. Não tem nenhum desenho, nenhum símbolo junto. Muito bem, a linguagem agora não verbal, tá? A não verbal é o tipo de linguagem que não contém palavras. Mas ela vai possuir outros recursos, né? Por exemplo, os recursos visuais, tá? Exemplos de linguagem não verbal. Imagens, placas, a linguagem corporal, desenhos, gestos. E aí, eu trouxe uma informação bem importante, que cabe, né? Colocar aqui pra vocês, que a conhecida língua brasileira de sinais, que é libras, né? A gente não chama libras de linguagem, e sim de uma língua, tá? Então, ela é amparada por lei, ela é considerada uma língua, conforme o que está previsto no artigo 1º da Lei 10.436, de 24 de abril de 2012. Então, libras não é uma linguagem, e sim uma língua brasileira de sinais. E olha os exemplos ali, então, de linguagem não verbal. Muito fácil, né? São quatro plaquinhas que a professora colocou ali pra exemplificar. Do proibido fumar, do proibido celular, não vire à direita, proibido estacionar. Então, a gente observa muito isso no trânsito, em salas de reuniões, né? Sempre vai ter lá a plaquinha do celular, que é proibido o uso do celular. Aquela do cigarro também muito presente em todos os locais, restaurantes, hospitais, comércios, enfim. Então, a gente observa aí, é só você dar uma olhadinha ao seu redor, que você vai começar a prestar bastante atenção o quanto a gente utiliza essas linguagens no nosso dia a dia. E ainda a linguagem mista, que a gente também pode chamar de linguagem híbrida, tá? A linguagem mista, ela é o uso da linguagem verbal e não verbal juntas. Então, por exemplo, uma história em quadrinhos, ela vai mesclar os dois tipos de linguagem, porque ela traz, ao mesmo tempo, os desenhos dos quadrinhos, mas ela também traz partes escritas, que são as falas das personagens. Então, ela mescla as duas linguagens. Também esta placa aqui, perigo, risco de morte, eu tenho parte escrita, que compõe a linguagem verbal e eu tenho ali o símbolo da caveira, que representa a linguagem não verbal. Combinei as duas, então chama-se linguagem mista ou híbrida. Vamos a mais alguns exemplos de uso da linguagem verbal. Então, nos poemas, eu trouxe ali um trecho de um poema que diz assim, Caçador de estrelas, chorou, seu olhar voltou com tantas, vem vê-las. É um poema do Guilherme de Almeida, um haikai, que são aqueles poeminhas curtos, formados apenas de três versos. Então, é uma parte escrita, é linguagem verbal, ele usou o que é a palavra, né? Também exemplifiquei aqui com essa imagem dessa moça falando, porque a fala, conversa, o diálogo, também representa a linguagem verbal, o uso da palavra, né? Então, você pode até colocar com uma anotação lá no seu caderno, linguagem verbal, o uso da palavra, escrita ou falada. Placas escritas, já vimos várias, mas vai aí mais uma, não pise na grama, né? Só tem o parto escrita aí nessa placa. Mensagens de texto, que é o que a gente mais utiliza no nosso dia de hoje, né? Mensagens via WhatsApp, né? Então, são mensagens que a gente, quando escreve, está fazendo uso de linguagem verbal. Quando manda áudio, está fazendo uso de linguagem verbal. E quando manda, por exemplo, né? Quando manda lá um emoji, uma carinha, aí mudou, né? Agora, tenho aqui exemplo de linguagem não verbal. Então, os emojis, que são os desenhos, eles representam linguagens não verbais. Mas, se eu mandar a carinha, por exemplo, essa carinha aqui, ó, né? Que está saindo duas lágrimas do olho aqui, mas a gente vê que é uma risadinha, né? Essa carinha representa que eu estou rindo. Se eu mandar essa carinha aqui com os olhos bem arregalados, representa que eu estou espantada, assustada, né? Se eu mandar a carinha aqui, ó, essa aqui de baixo, essa aqui está bem vermelha, quer dizer que eu estou com raiva, né? Furiosa. Então, elas representam a linguagem não verbal, porque eu não preciso escrever e nem dizer nada. Um desenho, um símbolo, representa aquilo que eu quero, né? Transmitir, tá? Também, o semáforo com as suas cores, exemplo de linguagem não verbal, né? E veja que essa é uma linguagem bem universal, né? Esse preto, amarelo, vermelho, amarelo e verde, né? Muito bem. Também placas, desenhos, símbolos, já exemplificamos aí com várias, né? Então, observa aí, onde você for, dá uma olhadinha. Placas, com símbolos, representam essa linguagem não verbal. E ainda também gestos, ou até expressão facial, né? Olha ali a foto que a professora colocou, uma pessoa fazendo isso aqui, né? Que representa silêncio. Então, muitas vezes, um gesto, uma expressão facial, ela também vai mostrar pra gente o que essa pessoa está querendo dizer ou comunicar, tá? Exemplos do uso da linguagem mista ou híbrida. Essa plaquinha aí é bem famosa, ó. Sorria, você está sendo filmado. Então, além, né, da parte escrita, tem lá a carinha feliz pra você sorrir. Então, usou simultaneamente a linguagem verbal e a linguagem não verbal. E também a história em quadrinhos, né? Aqui eu trouxe mais uma pra mostrar pra vocês, que usa, além dos desenhos, né? E esses desenhos também são muito representativos daquilo que está sendo, querendo ser dito, porque você olha na expressão facial dessas personagens e você já consegue também captar como que ela está se sentindo, né? De que forma, porque a expressão facial, até corporal, já nos indica isso. E ainda as falas. Então, aqui temos também um balãozinho, né? Nesse caso aqui é um balãozinho de pensamento, mas tem texto escrito. Por isso, então, linguagem mista ou híbrida. Muito bem, pessoal. Então, vamos ficando por aqui nesta aula sobre linguagem verbal e não verbal. Agora é a hora de você praticar os exercícios que a professora preparou pra essa aula, onde você vai poder refletir mais a respeito do assunto e vai poder estar lá praticando, né? Identificando os tipos de linguagem, tá bom? Muito obrigada por sua atenção e nós nos veremos nas próximas aulas. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí